Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa flor de Natal. Olha só, é super fácil de fazer. Vamos lá? Então, pessoal, pra fazer a nossa flor de Natal, a gente vai precisar da fita, tá? Eu vou usar essa aqui, ela tem seis centímetros, tá? De largura, olha só que linda. Mas, se você quiser fazer uma flor menor, você pode usar a fita mais estreita, tá? Vou precisar de tesoura, desse fecho aqui, olha só. Esse fecho aqui, que é um araninho coberto com essa fita metálica, tá? Esse fechinho aqui eu comprei na Calunga, mas acho que em quase todo lugar, armarinho, livraria, você encontra, tá? Essa fita aqui eu comprei na Kamikado, mas, nessa época de Natal, tem fita em todo lugar pra vender, né? Olha só, que linda. Não sei se vocês conseguem ver o brilho dela, assim, tipo de glitter. Eu não tô vendo aqui na câmera, mas ela brilha muito. E vou usar essas frutinhas de Natal, olha só. Inclusive, essas frutinhas aqui, tá vendo? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como fazer, tá? Eu fiz elas com biscuit, tá bom? Olha só aqui a dourada. E aí, você faz elas no tamanho que você quiser, tá? Bom, aí o que você vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa fita, você vai ver aqui, ó, mais ou menos, fecha aqui ela, gente. E aí, você consegue ter uma ideia do tamanho que vai ficar a sua flor, tá? Então, a minha, eu vou querer ela não muito grande, mas também não quero pequena. Vou cortar esse tamanhinho aqui. Vou dizer pra vocês o tamanho que eu vou fazer, mas vocês vão fazer no tamanho que vocês quiserem, tá? Ajeitar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui. Dezoito centímetros, tá? Esse meu pedaço. No final, vocês vão ver o tamanho que vai ficar essa minha flor. E se vocês quiserem fazer maior, vocês aumentam o tamanho da fita. Se quiser fazer menor, diminui, tá? Agora, vocês têm que ver a proporção também. Quando vocês vão fazer ela menor, se vocês vão fazer pequenininha, daí vocês já têm que pegar uma fita mais estreita, tá? Então, essa aqui, esse tamanho, esse tamanho não, a nossa fita, a gente vai cortar cinco pedacinhos, tá? Vamos cortar aqui cinco, opa, cinco pedacinhos de fita, ok? Prontinho. Vou juntar esses cinco pedaços, um em cima do outro, assim, e vou acertar eles aqui, ó. Acerta eles aqui nas laterais, tá? Puxa aqui pra eles ficarem todos certinho aqui desse lado e certinho aqui do outro lado, o máximo que você conseguir, tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a tesoura, aqui o meio, né? Então, você vai visualizar aqui o meio, ó, e vai cortar, assim, daqui pro meio e daqui pra cá. Tenta cortar também aqui, ó, no mesmo tamanho, tá vendo? Aqui nesse mesmo tamanho. Gente, eu não sei se tava pegando, mas o que que eu fiz aqui, ó? Coloquei uma em cima da outra, coloquei esse aqui bem retinho e cortei aqui, ó, como se fosse um V, tá? Então, eu venho aqui, visualizo aqui o meio, e aí venho daqui pra cá, ó, e vou até o meio e corto aqui novamente. Aqui mais ou menos na mesma altura, tá? Depois que eu fizer isso, o que que eu vou fazer? Vou pegar cada uma, de uma por uma, sabe quando a gente vai fazer laço, aqueles laços mesmo pra criança, ó, você dobra aqui no meio e faz assim. Não é desse jeitinho, ó, que a gente faz o lacinho, tá vendo? Então, você vai fazer desse jeitinho aqui, como se estivesse fazendo um lacinho, fazer outro. Você dobra no meio, tenta fazer ele bem no meio, ó, esse lado tem que ficar do tamanho desse, tá? Então, aqui você vai dobrar no meio, você pode pegar alguma coisa pra, eu tô sem nada, aqueles clipezinhos, sabe? Pra ir prendendo aqui pra facilitar pra você, mas como não tá aqui perto, não vou parar, então vamos fazendo assim mesmo. Vou fazer todos e volto. Gente, não vou conseguir fazer assim, não. Mas tá vendo? Você vai fazendo assim, no meio da sua fita e vai juntar os cinco, tá? Vou pegar os clipezinhos ali e volto pra gente continuar. Prontinho, ó, já fiz esses quatro, coloquei os clipezinhos aqui, ó. Fazer ele bem no meio, olha só. Tá? Com o clipezinho. Aí eu vou fazer esse, mais esse e vou juntar os cinco. Dobrou aqui. Dobrou, vamos supor que você fez aqui, ó. Ficou aqui, não pode, gente. Tem que ficar bem no centro, tá? Bem no meio da nossa fita. Ok? Vira aqui, ó. Aí você, olha, se você ficou muito pra cá, tá vendo esse aqui tá menor e esse maior, você afasta mais um pouquinho o dedinho pra cá e coloca ele no meio, tá? E aí você vai pegar aqui, ó, e vai juntar os cinco, tá? Olha só. Com esse, eu gosto de colocar o aramezinho aqui pra baixo, ó, tá vendo? Pra não ficar aparecendo aqui em cima. Essa partezinha aqui, ó, que o arame tá pra baixo, né? Você pode ir fechando aqui, ó. Vai tirando os clipezinhos e vai juntando tudo. Tá demorando um pouquinho que eu tô explicando pra vocês, mas é muito fácil de fazer essa flor, gente. Muito fácil e muito rápido. Pronto. Aqui é só pegar o fecho, tá? Esse fechozinho aqui, coloca aqui, ó, ok? E fecha aqui do outro lado. Tá pronta a nossa flor. Claro que eu ainda vou colocar o miolo, né? Mas aí é opcional, gente. Se você não quiser pôr, você não põe, aí você só vem aqui e ajeita, fecha ela, ó. Tá vendo? Fica linda do mesmo jeito. Mas aqui eu vou colocar o miolinho pra vocês verem como fica perfeito com o miolo. Vou pegar aqui três frutinhas dessas. Gente, como eu não dessa frutinha de Natal, eu até falei no vídeo, mas agora eu esqueci. Não lembro. Mas aí eu vou pegar três. Pode ser outra coisa, pode ser até pestilho, se você preferir, ou deixar sem nada mesmo, né? Vou fechar aqui e vou abrir mais um pouquinho porque ela não pode ficar muito grande isso aqui, gente, tá? Senão vai ficar muito alto aqui em cima. Eu vou abrir aqui. Tem que fazer bem pertinho delas aqui esse fechamento. Tá vendo? Pronto. E tem que ter esses aramezinhos aqui, tá? Porque você vai pegar aqui, ó, e vai prender aqui no meinho dela. Tá vendo? Vai pegar aqui, ó, passa o aramezinho pra trás. E vai fechar ele aqui atrás, olha só. Pega os arames aqui, ó, e fecha. Tá pronto. Agora é só ajeitar. Aqui você pode deixar o arame, quando você for colocar na árvore em algum lugar, você já usa esse arame pra ajudar, né? E aí, aqui, ó, você vai juntar aqui, onde tá separado, e vai ajeitando a sua flor, as pétalas, né? No caso, ó. Se você achar que alguma das pétalas ficou maior do que a outra, você vem com a tesoura e corta. Vou tirar um pouquinho dessa aqui, só. Aí, questão só de ajeitar mesmo e ficar do seu gosto, tá? Mas é isso, gente, tá prontinha a nossa flor de Natal. Super fácil de fazer, tá? Não gasta quase nada. E espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei o resultado. Se gostaram, clica lá no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho